Porque é das palavras mais fundamentais da nossa existência. A aliança é uma coisa importantíssima entre nós. A aliança é a união. Nossa Senhora, ao receber o anjo, captou de tal maneira esta vontade de aliança especial que Deus queria fazer com ela, com o Mãe e o Salvador, que acabou por, ela mesma, digamos, fazer a sua própria aliança ao dizer eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. É o que nós vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça, assim, de captarmos também a necessidade de nos aliarmos permanentemente a Deus para sermos Seus servos e fazermos a Sua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Cantamos O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança É muito curtinho, podemos todos aprender O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança Cantai-lhe salmos e hinos Proclamai todas as Suas Maravilhas O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança O Senhor Jamais Esquece a Sua Aliança Deixando-nos no segundo mistério Contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua primeira Isabela A visitação foi uma necessidade que Nossa Senhora sentiu De transmitir o dom que lhe era concedido a ela E ao mesmo tempo dar-se conta, digamos visualmente Do dom que tinha sido concedido à sua prima Isabela Estamos sempre, portanto, na Aliança Ambas aliadas, uma outra, uma com a outra E ambas com Deus É isso que no fundo constitui o essencial da nossa vida de fé Da nossa vida de cristãos Aliarmos uns aos outros, todos aliados com Deus Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Aliança, o Senhor jamais esquece a sua aliança. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. E no terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. Para nós foi, digamos, a manifestação mais sensível, a primeira manifestação mais sensível da aliança de Deus connosco. Esta aliança começou praticamente a seguir ao pecado original, quando o Senhor prometeu que havia de mandar um salvador nascido e uma virgem. Portanto, o salvador é este Jesus Cristo que nasce no Natal. Ele é a expressão máxima da aliança de Deus connosco e uma aliança que nos concede a salvação dos nossos pecados. Damos graças ao Senhor pelo nascimento de Jesus e unimos-nos a todos aqueles que no mundo inteiro se alegram. Porque o Senhor lhes perdoa os seus pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai conosco a Deus. Glória a nós o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai conosco a Deus. Glória a nós o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai conosco a Deus. Glória a nós o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai conosco a Deus. Glória a nós o vosso reino, seja feita a salvação dos nossos pecados. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno O Senhor jamais esquece a sua aliança O Senhor jamais esquece a sua aliança Vós descendentes de Abraão, seu servo Filhos de Jacó, seu eleito Ele é o Senhor, o nosso Deus E as suas sentenças são lei em toda a terra O Senhor jamais esquece a sua aliança O Senhor jamais esquece a sua aliança O Senhor jamais esquece, nós esquecemos muitas vezes E temos a tentação precisamente de esquecer Quando nos parece que o Senhor não está bem aliado connosco Que o Senhor não nos faz aquilo que nós queremos Não nos faz quando nós queremos Como nós queremos Este quarto mistério nós celebramos o velho Simeão Um velho que aspirava também a ter um bocadinho de experiência maior da união com Deus E um dia foi ao templo de Jerusalém e viu o menino e pronto, foi a resposta Ele viu realmente que aquele menino era a aliança Que ele mesmo procurava ter com Deus Cada um de nós neste momento podia pensar aqui diante de Nossa Senhora Lembrando os pastorinhos que foram de facto grandes aliados de Deus E pensámos renovar também nós a nossa própria aliança com Deus Quem sabe se alguma vez na vida até já nos envergonhamos de falar no nome de Deus Pai nosso Para nós de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos a última estrofe. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança. A palavra que empinhou para mil gerações. O pacto que estabeleceu com Abraão. O juramento que fez a Isaque. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Turamente teres cuidado com este último esquece. Esquece. É cá em baixo, e não igualmente lá em cima como o primeiro. No quinto mistério, meditamos como Jesus foi ao templo de Jerusalém, peregrinar com os seus pais, e depois ficou lá sem eles saberem. Bom, aparentemente foi, de facto, um drama grande. Aparentemente, e na realidade, para Nossa Senhora e para São José. Para ele não foi tanto. Ele, no fundo, o que é que ele estava, o que é que ele ficou a fazer? Ele ficou no templo, quase ia dizer, a combinar com o seu pai, como havia de ir realizando a sua aliança. Porque se havia alguém que tivesse uma aliança com Deus Pai, era Jesus. Por isso, o exemplo que ele deu foi precisamente esse da aliança com o seu pai. E é importante que os adultos compreendam muito bem que os jovens, as crianças, os jovens, vão congeminando a sua aliança à medida que avançam, de facto, pela vida além. E os adultos são convidados a ajudá-los nesse trabalho, nessa descoberta da sua vocação, a vocação de aliança com Deus. Vai ser esse o tema do próximo Sino dos Bispos. É um tema que o Santo Padre tem muito, muito no coração. Vamos rezar em união com ele. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Então, a pedido do Santo Padre, nós vamos cantar uma primeira oração. À vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todo o perigo. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. À nossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, Mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Além desta oração, o Santo Padre recomenda-nos uma outra que vou rezar convosco. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, Sendo o nosso auxílio contra a malícia e as ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre ele o seu império. E vós, príncipe da malícia celeste, com a graça do poder divino, Lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Deus Todo-Poderoso, fazei que a Igreja seja sempre o povo santo, Congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Para manifestar ao mundo o mistério da vossa santidade e unidade, E o conduzir à plenitude do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rugai por nós Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rugai por nós Bença agora os objetos religiosos e a seguir celebramos a Eucaristia E a Blessing Religions Objects Oremos Bendito Sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, Por interação da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, Assistindo, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, Se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.